Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Cyberpunk 2077 tem sido um dos games mais hypados e mais esperados de todos os tempos. A gente já teve o anúncio deles há muitos anos atrás e desde a última E3 em 2018 que a gente teve finalmente um novo trailer e depois uma gameplay de mais de 40 minutos, eu acho que foi pago todos esses anos de espera. A nossa expectativa só se concretizou, a gente ficou aguardando ainda mais esse de Project Red e cara, depois da E3 em 2019 que até foi confirmado que o Keanu Reeves vai ser um personagem que vai estar com a gente por muito tempo dentro da história do game, eu acho que está todo mundo pelo menos com altas expectativas para o jogo. Mas surpreendentemente, tem uma galera, tem uma porção gamer que não está satisfeita com o jogo. Pelo contrário, espera que o 2077 vai ser um game horrível por todos os motivos que você não espera de um jogo. Pelos motivos, não questão de gameplay ou de gráfico ou de microtransação, mas simplesmente por o protagonista ser um homem branco hétero é bizarro porque Cyberpunk é um jogo que você constrói o seu personagem como se fosse um Mass Effect e você pode fazer o que você quiser. E ainda assim, existem pessoas que estão achando que Cyberpunk vai ser um jogo em que você vai controlar um homem hétero branco como se isso fosse uma coisa ruim. Não é só uma pessoa, mas são várias pessoas. Eu acho importante a gente trazer esse debate para vocês hoje justamente para a gente tentar limpar um pouco a mente e tirar essa cortina de asco que parece estar levantando-se na cabeça de diversas pessoas. Então galera, quem fala com vocês é o Léon Central e agora eu e o White vamos debater com vocês sobre a questão do Cyberpunk 2077 e como algumas pessoas estão achando que o jogo simplesmente não faz um trabalho bom bastante de representação e que o jogo é racista. Mano, é o seguinte, isso me faz lembrar de um acontecimento recente que foi a questão depois do lançamento de Days Gone. Jornalistas começaram a criticar o jogo e dar nota baixa pura e simplesmente porque o game tinha um protagonista branco e hétero e era a mesma coisa porque eles queriam um protagonista que tivesse um outro estilo, por exemplo. E os caras estão atribuindo isso ao jogo ser ruim, o que eu acho totalmente errado. Eu acho que você tem que analisar o jogo de várias maneiras, principalmente da gameplay porque a gente está falando de um jogo que você joga, né? E os caras estão atribuindo que o Cyberpunk possivelmente pode ser um game ruim porque o protagonista é branco, hétero, cisgênero e também por outras questões de interações no game, né Léon? Tipo, questões de gangues, questão de etnias, questão de... Sei lá, por exemplo, o cara do mal é negro, tá ligado? E a galera está criticando isso como sendo algo que não pode ter no jogo porque eles não esperavam isso de um mundo Cyberpunk, tá ligado? Então tem muita coisa para falar, a gente vai dar a nossa opinião aqui e já fiquem sabendo que eu acho que eu vou dar rede nesse vídeo. Recentemente a gente trouxe uma polêmica do Cyberpunk, que é a polêmica da piroca, né? Que a gente teve uma imagem de um trans com o texto mix it up, tipo misture tudo E aí a galera da comunidade LGBT estava reclamando, achando que isso era ofensivo, alguma coisa Então assim, o Cyberpunk tinha um monte de polêmica E a polêmica da vez é que a gente teve no dia 11 de junho um artigo publicado no website nebula.co Seria um site brasileiro E o artigo publicado pela Rebecca Puig Ela que se considera uma pessoa capaz de transformar um documentário de abacate em uma space opera feminista, tá? Ela se considera assim, é o perfil dela diz isso Então a gente pode estar esperando que ela vai ter uma certa opinião um pouco mais pesada sobre o jogo E aí nesse artigo ela basicamente fala o que ela espera do jogo Que ela acha interessante a proposta de Cyberpunk Que ela gosta de universos cyberpunks Mas que ela acredita que Cyberpunk 2077 está sendo fraco em questão disso Que até agora Cyberpunk 2077 está sendo genérico Tem a questão do visual, tem o Keanu Reeves Mas ela acredita que isso é pouco Ela fala que, ela sabe que o jogo ainda não saiu Mas ela acredita que Cyberpunk é um gênero que precisa ser mais desafiador e mais contestador E o que acontece? Ela acredita que Cyberpunk 2077 tem que trazer questionamentos sociais que fazem sentido Questões que estejam relacionadas a gênero, etnia e imigração Ela fala que um dos problemas com o último trailer que apareceu o Keanu Reeves Foi que esse universo é uma dinâmica racial Olha só, ela fala, abre aspas O protagonista é um homem branco, aparentemente heterossexual e cisgênero Ela fala que não tem como confirmar, mas seria uma surpresa se ele não fosse o homem branco padrão Ele chega até o encontro com um personagem negro, que é obviamente codificado como gangster Assim que sai do banheiro, onde ele foi lavar o sangue do amigo morto, ele é atacado Personagens negros que estão à margem da lei e não são confiáveis Então ele mata esses personagens, um deles é uma mulher negra com spandex decotado Ou seja, hipersexualização da mulher negra de maneira violenta Eu sei que é um jogo de ação violenta, eu sei que é Cyberpunk Mas o gênero é repleto de pessoas à margem da lei, inclusive seus protagonistas Mas a escolha dessa cena, desse protagonista e desses antagonistas Que me fez enxergar a fetichização Que ao invés de discutir algo, só serve de alimento para um ciclo violento de racismo e misoginia Tá, ela tava reclamando de questão de gênero, etnia, política e imigração aparecendo no sistema Cyberpunk O Cyberpunk 2077 já traz diversos questionamentos sociais Pelo fato do que o corpo humano não é mais um templo, ele é banal As corporações tomam conta da cidade e elas definem o que o público vai querer ou não por meio de merchandising As pessoas de Night City, desse universo Cyberpunk São totalmente violentas e criminalizadas por causa que é um mundo violento E com diversas opções, então as pessoas preferem o caminho mais rápido Então tipo, já tem questionamentos básicos de como a gente trata o nosso corpo Como a gente trata a tecnologia e como a gente se dá o devido respeito em sociedade Já tem isso por padrão, só pelo setting do mundo O mundo já é setado dessa maneira em Cyberpunk Mas aí, a situação fica complicada Porque ela me fala que eles mostram um trailer em que um protagonista é um homem branco, heterossexual, cisgênero E seria o homem branco padrão E ele vai, encontra o personagem negro que é codificado como gangster Mata diversos negros E isso é um ciclo de racismo e misoginia A gente tem tantas maneiras de simplesmente falar contra esse argumento Mas é uma coisa muito básica, como por exemplo Cyberpunk permite que você crie o seu personagem do zero Você seleciona o gênero, cor, habilidades E aí você cria a sua história Já foi dito pela CD Projekt Red que você pode ser um hacker Que você pode ser um atirador Que você pode ser meio que um espião Eles falaram que você nem precisa matar ninguém em Cyberpunk 2077 Você pode passar o jogo como pacifista E além disso tudo, ele ainda tem questões de relacionamento Você pode passar uma missão de maneira que você vai trair a mega corporação Ou você pode se aliar a uma mega corporação Ou você pode meter o louco e atirar na corporação E nos inimigos gangsters E em questão sexual também você pode se relacionar tanto com mulher com mulher Homem com homem Ainda tem a questão do relacionamento Você ainda pode ficar com quem você quiser Entendeu? Não tem a questão de, pá, homem só fica com mulher ou contrário Não, você ainda tá livre pra pegar homens, mulheres, ambos Fazer um relacionamento a três, quatro, sei lá, velho As possibilidades que a CD Projekt Red vai atacar são abertíssimas Pode fazer o que quiser Então, como que é um jogo em que você cria o seu personagem Você faz a sua história E ela está me reclamando que o protagonista Pelo menos do trailer É um homem branco, heterossexual, cisgênero E isso é uma coisa ruim Porque é um homem branco padrão Ainda ela fala que ele mata um monte de gente Que tá à margem da lei Que são negras Isso aqui é muito fácil de refutar Será que você que fez essa matéria Assistiu a gameplay de 48 minutos Que eles revelaram ano passado Do Cyberpunk Você viu que no minuto, por exemplo 28 e 22 daquela gameplay Vou botar no fundo aqui pra vocês O protagonista branco Nesse caso aqui dessa gameplay Era uma mulher Se você tivesse assistido Era uma mulher a protagonista Que eles fizeram Ela tá negociando com uma outra pessoa do mal Né? Gangster Branca, cara Olha só que incrível Então assim Vocês tão resumindo Nessas matérias Dizendo que Os inimigos do jogo são negros E você é um branco matando negros Sendo que também tem brancos, cara Sendo que tem outras etnias no jogo A primeira gameplay de 48 minutos Você basicamente só atira em pessoas brancas Exato A cena de invasão no apartamento É uma cena de uma gangue De pessoas brancas A gente basicamente não vê negros Ou latinos Ou outras raças A gente chega depois No final da missão A gente invade um hideout Uma base É uma base Cheia de pessoas Brancas Brancas Eu te pergunto Alguém reclamou de alguma coisa? Não Agora a gente tem um trailer E nesse trailer A gente tem um tiroteio Pessoas negras acabam morrendo Logo isso é racismo Logo isso é misoginia Vamos falar de outros jogos? Vamos falar de GTA Onde tinha várias gangues de latinos Negros Alguém fazia vídeo naquela época Falando que o protagonista Ficava matando gangues Que eram desses estilos Dessas etnias Tinha, não tinha mano Não tinha Isso aí é graças ao politicamente correto Hoje em dia Querem falar de tudo isso Toda hora Agora Se o protagonista não é negro Vão criticar Se for branco Ai mais do mesmo Meu Deus que jogo ruim Por que vocês não pegam Jogam o jogo E criticam o jogo Pelo que ele é Se a história do jogo For uma bosta E você não gostar Da história do jogo Você critica o jogo Por causa disso Você assiste a gameplay Você joga o game E diz o que você achou Da gameplay A galera tá Esquecendo de jogar Se preocupando mais Em criticar o game Por questões políticas Tá ligado Exato Aconteceu a mesma coisa Com o recente Ghost Trick no Breakpoint Que tem uma galera Na gringa Reclamando que Ghost Trick no Breakpoint Não está fazendo Não está trazendo Pensamento político Não está trazendo Política pro jogo E isso tem que ser debatido Aí precisa? Não precisa necessariamente Se você traz Um debate político É um Pode ser um ponto Mas você não é obrigado Assim como Você não é obrigado A trazer representação Se você não tiver Um personagem gay No seu jogo Você não está literalmente Errado Eu não concordo Eu acho que Representatividade É uma coisa boa Mas se for pra você Meter ela lá Simplesmente por meter Pra cumprir uma cota Você está fazendo errado E o que acontece É o que você falou Cara Estão falando que O nome da matéria Da roteirista Da Nebula.co Fala que adora O Keanu Reeves Mas Cyberpunk parece ruim Ou seja O jogo parece ruim Por causa dessa cena Desse trailer É sério isso? Exato E outra Vocês estão assistindo Picotados os trailers Vocês não estão vendo O jogo completo A gente não sabe Como é que vai ser a história Vai ter diversos caminhos Cyberpunk Eles estão prometendo Que vai ter milhões De escolhas Que vão interferir Imediatamente Na sua gameplay E você está me falando Que dois trailers Duas gameplays Está acabando com o jogo Porque a gente só Matou o negro E ainda estão sendo refutados Em questão da gameplay De 48 minutos Que parece que não assistiram Tá ligado? Vamos falar de uma coisa Um pouco mais Centrada Olha só A gente teve uma matéria Do Matt Cox Na rockpapershotgun.com Essa que é uma mídia Americana de games Demo Day 3 de Cyberpunk Tem tiroteios fracos E estereótipos inimagináveis Nessa matéria Ele fala que Ele viu uma gameplay Em portas fechadas Do Cyberpunk 2077 Junto com a CD Projekt Red Foi uma gameplay Totalmente diferente De tudo que a gente viu E ele deu a opinião dele Certo? Então ele fala que Ah, o Keanu Reeves Vai ser uma parte grande Da sua história Ah, vai ter diversas Histórias de origem Vai ter diversas Missões que você pode fazer E ele fala que Ele viu uma missão Em que Existe um grupo Uma gang Chamada Voodoo Boys Que seria do Haiti Eles estão numa Seção pobre da cidade Você vai ter uma missão Relacionada a eles E o que acontece A gente vê a gameplay E tal Ele comenta um pouco Da gameplay Ele mesmo critica Ele acredita que O tiroteio no jogo Tá um pouco fraco Mas ele fala que Por exemplo Você pode hackear o greed E pode passar sem Matar você mesmo Na mão As pessoas Depois a gameplay Troca e mostra você Com uma build diferente Que você não é um hacker Que você não hackeia as coisas Mas você mete o porradão Nas pessoas Que você Pega uma torreta Arranca ela do chão E começa a atirar Nas pessoas com a torreta Eu tipo Mostro diversas possibilidades De gameplay Entende? E aí cara Ele me fala Ele pega um homem Soca ele no chão Começa a apunhalar ele Com uma garrafa quebrada Enquanto ele tenta fugir Das suas mãos E isso é uma coisa horrível Tá Isso daí é É violência Whatever Mas depois Acontece o seguinte É dito Tá Que o local Que você está atacando É por uma gang Chamada Animais Tá Seria uma gang De pessoas Que são Loucos Pelo juice Esse que seria Uma droga Um recurso A gente ainda não sabe Exatamente o que é o juice Mas seria Algum tipo de De combustível Do futuro Alguma coisa Que deixa as pessoas loucas E os animais São uma gang Que são Loucos Pra ter juice Eles tem uma Uma gang Baseada nisso E aí o que acontece Ele fala Que ele se sente Desconfortável Nesse ponto da gameplay Porque ele pega Uma torreta Começa a atirar Como se fosse uma metralhadora Tipo aquele filme antigo Do Rambo Saca? Nos animais E aí ele fala Que ele se sente desconfortável Porque estamos atirando Em pessoas negras Rotuladas Como animais Tá Ai meu Deus do céu Então é uma gang No território do Haiti Pobre Tá Tá representando Tipo É Imigração E aí a pobreza Que isso traz Devido a quando Acontece de maneira errada E aí Como a maioria Da gang É negra Você está atirando Em pessoas negras Que se intitulam Animais Animais E isso é uma coisa Ruim É a mesma coisa Da matéria Da Nebula.com Mas cara Será que a gente Precisa explicar Que é um jogo E isso está tentando Retratar a violência De uma maneira Futurista O que você acabou de falar GTA GTA não tinha aquelas gangues Tinha a gangue dos latinos Dos vagos Tinha os Grove Street Que era também um monte de negro E tipo Cara Isso não existe porque isso era ficção do GTA Isso existia em Los Angeles E ainda existe até hoje Porque o jogo GTA San Andreas É uma referência A Los Angeles E ele tentava contar Acontecimentos Baseados em acontecimentos Clóricos em Los Angeles Guerra de gangues E tal Isso existia Em 1900 e pouco Que se passava GTA Existe até hoje Em 2019 Gangues em Los Angeles Gangues de negros Gangues de latinos Gangues de chineses Existem gangues Baseadas em Cor E Nacionalidades E aí tipo Fala sério Você acha que em 2077 Não vai ter gangues De haitianos E você não acha que vai ter gangues Justamente de negros Gangues de latinos Gangues E máfias chinesas Japonesas Você acha mesmo que não vai rolar isso Em 2077 Vai cara E outra Ele tá falando sobre um trecho de gameplay De novo O desenvolvedor até nessa matéria Comenta que Que nessa parte da gameplay Que Tipo Nessa região Você tem pessoas mistas Que são os haitianos Então Só porque o cara matou negros ali Ele tá criticando aquele ponto do jogo Sendo que ele não viu o resto Não E essa questão também De chamar os caras de animais Claramente Na minha opinião Na minha interpretação Você tá chamando o cara de animal Porque eles são malucos Que usam uma droga do futuro Ele usa o animal Pra relacionar com o negro Por que ele não relacionou com a droga E com os caras sendo loucos Por que ele teve que relacionar com a cor dele Será que ele não tá sendo racista? Eu não consigo compreender o que tá acontecendo aqui Cara Porque É uma coisa tão básica É uma questão de Existe violência Existem gangues Existe esse tipo de De acontecimento em 2019 Que nem existia 20 anos atrás E que nem vai existir daqui a 50 anos Em 2077 É por isso que Quanto mais tempo passa na indústria Mais a gente vê A criação de personagem No começo do jogo Porque se você bota Um protagonista ali Que um grupo Não gosta E vai ficar criticando Os desenvolvedores já falam Mano, dane-se Coloca aí a criação Deixa escolher se é homem ou mulher Deixa escolher se é gay ou não Eles já tão fazendo isso agora Pra não ter problema Então o que tá acontecendo aqui Galera Eu acho que é uma questão de Clickbait Eu acho que é a questão Do artigo brasileiro Adoro que Andrew Reeves Mas Cyberpunk 2077 Parece ruim É caça-click Porque falar que Cyberpunk Tá ruim Sendo que o jogo Parece incrível Somente pelo fato De que no trailer Ele atirou em negros Pra mim É clickbait E não é só a brasileira É também Na gringa Então assim Eu acho importante A gente passar o que tá acontecendo Aqui pra vocês E dar a nossa perspectiva Pra vocês entenderem Que Cara A liberdade de expressão A liberdade criativa Dos desenvolvedores Tá aí E eles não estão Ofendendo ninguém Eles estão retratando Uma coisa que acontece Hoje Só que não é Visão do futuro Cara Eles tem total direito De fazer isso Ah tem o COD Esse ano Que vai ser polêmico Pra caramba E eu sou totalmente A favor dos desenvolvedores Faz matando civil Mesmo É pesada a imagem É pesada É o que acontece Hoje em dia Vai jogar isso Pra ver como é Tem que impactar O jogo também É uma forma de arte Que nem o cinema Por que no cinema Você pode ver um filme De guerra E você não pode jogar Um jogo de guerra Então parem com isso É liberdade criativa Meu Deus Mas enfim galera Depois de tudo isso Eu te pergunto O que você acha De Cyberpunk 2077 O que vocês acham Desses estereótipos Vocês acham que o jogo Vai ser realmente ruim Que nem a gente tá dizendo Essas matérias Deixa sua opinião Nos comentários Para debater Eu quero saber O que vocês estão pensando Beleza Não esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload aqui do canal Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu